Oi! O peado tem nome, né? Aí, mulher! Socorro, hein? Esse aí vai falar de DMT, DMT Silvério Socorro pra grande carente, vamo que vamo! Você está escutando o som do peixaba É, não pode dar, né? Ela choca gostoso, ela para no chão Choca, choca gostoso, ela para no chão Deixa descer, você tá um Deixa subir, você tá um Deixa descer, você tá um Deixa subir, você tá um Vai devagar, tu vai empinando Eu sei que tu gosta, vai sarrando essa bucita Do pente do meiota Estrega essa chata Do pente do meiota Estrega essa chata Do pente do meiota Toma na chota Toma na chota Toma na chota Toma na chota Toma aqui, toma na chota Depois explora, faz a vida Foda, foda, foda Toma na chota Toma na chota Toma aqui, toma na chota Toma na chota Toma na chota Toma aqui, toma na chota Toma na chota Toma aqui, toma na chota Depois explora para as amigas Que na foda me tem minha foda Mas já são quatro da manhã Hora perfeita da foda Você quer foder com os crios Cria quer foder Toma na chota Toma na chota Que tu quer que te leve embora Joga essa bunda, joga essa bunda Pra quem que tu quer que te leve embora Joga essa bunda, joga essa bunda Pra quem que tu quer que te leve embora Fica de quadro, vem me ter silveiro Baza na frente, sarra na dora Fica de quadro, vem me ser na eu Baza na frente, sarra na dora Joga essa bunda, joga essa bunda Pra quem que tu quer que te leve embora Joga essa bunda, joga essa bunda Pra quem que tu quer que te leve embora Ela choca gostoso, ela para no chão Chaca, choca gostoso, ela para no chão Deixa descer você tão, deixa subir você tão Deixa subir você tão Vai devagar, tu vai empinando Eu sei que tu gosta, vai sarrando essa buceta Do pente do meiota Estrega essa chota Do pente do meiota Estrega essa chota Do pente do meiota Toma na chota, toma na chota Toma na chota, toma na chota Toma na chota, toma na chota Depois explora para as amigas Que na foda me tem minha foda Toma na chota, toma na chota Depois explora para as amigas Que na foda me tem minha foda Mas já são quatro da manhã Hora perfeita da foda Você quer foder com os crios, cria Quer foder tua chota, então escolhe quem tu quer Passa na frente Sarra na tora Joga essa bunda Joga essa bunda Pra quem tu quer que te leve embora Joga essa bunda Pra quem tu quer que te leve embora Obrigado.